Marca também uma mudança de estratégia. A prioridade agora é investir em ônibus para driblar a recessão. A Mercedes-Benz parou para comemorar. Colocou lado a lado o primeiro caminhão de 1956 e esse aí, o denúmero 1 milhão. Um caminhão que vale 120 milhões de cruzeiros. A Mercedes só não esperava que justamente hoje o seu maior símbolo no Brasil, o caminhão, estivesse em baixa. Pela primeira vez desde que começou a funcionar aqui no Brasil, a Mercedes-Benz foi obrigada a alterar o seu mix de produção e aumentar a fabricação de ônibus. Hoje a prioridade é toda deles. Dos 180 veículos produzidos diariamente, 100 são ônibus. Pela primeira vez, eles é que estão garantindo a produção. E mesmo assim, os números não são bons. Produção e faturamento não devem crescer em 92. O pátio está lotado e as vendas, principalmente de caminhões, em queda livre. A partir da próxima semana, 5 mil funcionários entram em férias coletivas. Se essa crise continuar, eu acho que vai ser muito difícil manter a situação estável que nós ainda temos. Inclusive o emprego? Inclusive o emprego. Muito obrigado. 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 Obrigado.